Alex, o que você achou dessa ideia da iniciativa aqui na Arena, Pedrinho? Ah, Edson, foi ideia bacana, né? Devido às situações aí da pandemia aí. Infelizmente aí, o futebol tá parado por enquanto. Acredito eu que em breve estaremos de volta. E é uma competiçãozinha legal, né? Mas me fala uma coisa, você quer levar os duzentinhos aí, não? A ideia é essa, hein? Mas o adversário lá é forte, hein? Você joga com qual parceiro? Niva, eu e Nivaldo. A dupla é, como se falassem, original do Jardim Santa Tereza. É, isso mesmo. É do Santa Tereza, a dupla é do Santa Tereza. Olha, Alex e Niva representando o Santa Tereza aí, rapaziada aí. Vai ganhar aqui na Arena, Pedrinho. Diz ele, né? Diz ele que vai ganhar. Se Deus quiser, Edson. É isso aí, Alex. Obrigado, Edson. Vai lá pro jogo, bom jogo. Salve. A bola não entra, Edson. É, tá difícil aí, meu. Pelo amor de Deus. Bez ali, a boa chocada. Tá valendo tudo. E espalmou. Olha o gol. Gol. Gol.